Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Rafaela Oca. Ela é especialista em construção de marca pessoal. Claro que eu convidei ela aqui por puro interesse, porque todo mundo sabe que eu preciso muito de uma ajuda, né? Obrigado por ter vindo bater esse papo comigo, me ajudar, me socorrer. Já vi uma galera de nutrição aqui, muito nutricionista, mas nenhum conseguiu me exorcizar ainda. Conseguiram poucos passos. Vamos ver se você consegue fazer uma grande mudança aí, pra eu ter uma boa imagem aqui pra galera do Curitiba Podcast, aqui pros curitibanos. Antes da gente começar esse papo, deixa eu fazer uma coisa que eu nunca faço. Fica à vontade. Por favor, o YouTube já tá à desgraça a distribuição desses vídeos. Tá muito, tá ridículo o YouTube. Então assim, se você tacar o dedo no like, o algoritmo do YouTube entende que é um vídeo que a galera tá gostando, mesmo que você não assista inteira, não tenha saco, vai ver só os cortes, eu tô ligado. Mas bota o dedo no like e se inscreve no canal, porque ajuda muito a gente aqui. E aí começa a aumentar as visualizações e isso motiva muito o nosso trabalho aqui. A gente já tá nessa jornada há um bom tempo. Valeu? Então bora conversar com ela aqui. Vamos lá, dá onde surgiu? Essa é bem novinha. Dá onde surgiu essa? Gostei do bem novinha, adorei. Você começou com... Porque relativamente é um tema novo, né? É um tema novo. Desenvolvimento de marca pessoal. É. É um tema que tá se repopularizando agora, né? As pessoas tão conseguindo trazer essa consciência através dessa disseminação de conteúdo. Então fica muito mais... Pode falar um pouquinho mais? Fica muito mais fácil você ouvir falar sobre isso hoje. Mas construção de marca pessoal é algo muito antigo, né? As pessoas sempre fizeram isso, Só que talvez de uma forma não tão intencional como é hoje. Sim, aquela coisa de posição corporal, de vestimenta, né? Eu acho que tinha inconsciente, mas não tinha um profissional que ajudava. Isso não era... Eu posso estar enganado, mas aí percebi que eu tenho que não era difundido isso. Exatamente. Não era percebido. Não era percebido, não era valorizado, não que hoje seja a coisa mais comunicada do mundo da forma correta. Mas é algo que sim, é relativamente novo, né? Tá se repopularizando. As pessoas hoje estão de acordo com o intuito que você tem ali de ter um acesso a um conteúdo. Que a gente sempre fala empreendedorismo o tempo todo. A gente fala de marca, a gente fala de negócios. Na internet você abre um vídeo lá e vai ter muito conteúdo. Mas as pessoas estão deixando isso de uma forma mais intencional, sabe? Tem muitos profissionais falando. Só que na minha visão ainda não da forma que deveria ser comunicado. Então é por isso, inclusive, que eu tô aqui pra falar com você. Trazer a minha contribuição, né? Sou um aprendiz como todos vocês. Mas o que eu venho estudado, todos os meus esforços pra essa profissão, é o que eu acredito que tem trazido muita transformação, né? Através dessa intencionalidade, dessa construção mesmo. Você tá aqui porque eu sou interesseiro. E eu preciso de ajuda. O ser humano é interesseiro. Eu também sou, você é. Todos nós somos movidos por interesse. Agora as pessoas muitas vezes se chocam quando alguém fala sobre isso abertamente, né? Todos nós temos algum interesse, por mais amor que você tem em uma relação, vamos falar de relacionamento, né? Você tem um interesse em ser amado, em ser acolhido, em ter alguém com quem contar. Então são interesses. Então se você me convida pra falar sobre marca pessoal, talvez você tenha interesse nesse assunto. E se eu estou aqui, eu tenho um interesse em falar. Eu tenho um interesse na sua audiência, em falar com pessoas. E inclusive eu falo aqui que o meu maior interesse nesse podcast é poder me conectar com a galera daqui, né? Porque eu já venho trabalhando essa conexão em outros lugares do Brasil. E masterminds, e masterclass, networking. Eu, poxa, e a galera que me acolheu? Por mais que o curitibano não seja aquela referência de acolhimento. Mas tem sim muita gente boa aqui que acolhe, né? Que recebe. E como eu estou aqui, como se fosse uma filha adotada, né? Sim. Até pra galera entender. Você estava falando que você é do Piauí. Eu achei que era mineiro, mas é do Piauí. Eu sou do interior do Piauí. Eu sou de Floriano, no sul do Piauí. As pessoas falam, você é do sul, né? Eu falo, é, do sul do Piauí. Você está aqui com o tempo em Curitiba? Eu estou em Curitiba mais, um pouco mais de dois anos. Eu me mudei exatamente na pandemia. Ah, é? Então só agora que eu estou sabendo como são as pessoas, como são os lugares. Os lugares saindo, vivendo. Porque ficamos um bom tempo trancafiados, né? Sim. Deixa eu fazer, eu tenho uma dúvida. Sim, claro. Por exemplo, tem o... Como é que é? Imagem pessoal. Isso. E você é marca pessoal. Isso. Qual a diferença de eu procurar uma... Uma estilista. É uma consultora de imagem. Consultora de imagem. Versus uma estrategista de imagem, especialista em construção de marca pessoal. Isso, qual é a diferença? Perfeito, vamos lá. A minha base como formação, que você puxou, e eu vou relembrar, ele falou que eu sou muito novinha, né? Mas eu já trabalho desde os 17 anos com carteira assinada. Então a minha jornada profissional, a minha construção, veio desde cedo, né? Agora eu tenho uns 10 anos de carreira, de experiência. E eu estava sempre nesse universo. Eu tenho uma revista digital, a revista OCA. Então eu estava sempre nesse universo de moda, de beleza, de tendências. E aí depois de muito estudar, de muito ficar dentro desse universo também de marketing, né? Trabalho com uma agência de marketing também. Eu descobri que era muito mais do que moda, beleza e tendência o que a gente vai vestir, né? Eu achei que isso era muito pouco. Então surgiu de um processo meu de autoconhecimento, né? Quando em meio à pandemia chega aquele ápice onde você não sabe mais o que vai fazer, qual que vai ser o seu futuro, né? Como que você vai se profissionalizar. Então eu comecei a ver o princípio do autoconhecimento e olhar pra mim, tipo, ah, deixa tudo isso de profissional pro lado e vamos começar a ver quem que eu sou, o que que eu tenho de melhor e qual é o meu propósito. Aquele bendito do propósito, né? Que muita gente corre atrás, mas poucas pessoas de fato olham pra si com o objetivo de se descobrir. Porque a gente não encontra o propósito naquilo que vai dar mais dinheiro ou visibilidade. É olhando quem você é. Então dentro dessa construção eu descobri a consultoria de imagem, né? E a partir desse processo onde eu contratei uma especialista pra fazer a minha transformação, né? Um pouco antes da pandemia eu comecei a ver que aquilo ali transformou a minha vida e de fato transformou a minha vida. Onde eu consegui me descobrir, eu consegui toda essa questão do autoconhecimento, de olhar pra mim, de me sentir bem comigo mesma, de entender aquilo que eu sou boa, de como eu vou comunicar isso pras pessoas. Porque muita gente fala, ai, negócios, se você não consegue se comprar, você não consegue se vender. Isso é um fato, né? Então eu olhei pra essa ferida minha naquele tempo e a partir disso foi tão transformador, os resultados foram tão impactantes que me tirou de uma zona desconfortável, né? Digamos assim, onde eu não estava me encontrando mais e me trouxe essa clareza. E a partir daí eu busquei uma formação como consultora de imagem, né? Sou formada pela JB Academy, tenho esse certificado que é reconhecido pela FIP, que é a Federação Internacional dos Profissionais de Imagem, tanto no Brasil quanto na Europa. E a partir daí se deu a minha jornada profissional e intencional pra consultoria de imagem. E a partir dessa jornada, onde eu me coloquei como uma consultora, atendi muita gente, atendi todo tipo de pessoa que você imaginar, não somente empresários, atendi professores, atendi advogados, atendi muita gente mesmo. E aí eu me apaixonei pelo lado business, né? Pelo intencional. Então a gente fez mais algumas formações, né? Pra me certificar como estrategista de imagem, um curso australiano maravilhoso. E a partir daí eu comecei a colocar todo esse conhecimento em prática. Agora pra te explicar a diferença de uma consultora de imagem pra uma estrategista de imagem. A consultora de imagem, ela está muito focada no teu autoconhecimento. Ela vai analisar alguns pilares que é oriundo da profissão em qualquer lugar do mundo que você for. Que é qual é o seu formato de corpo, o que é que cai bem e o que é que não cai. Qual é o seu visagismo, né? A sua arquitetura facial, o que essas linhas transmitem, qual é o melhor formato de óculos pra você usar, por exemplo. Qual é o melhor corte de cabelo, de barba. Então ele vem pra te dar esse autoconhecimento. São análises que te dão um diagnóstico e a partir desse diagnóstico vai saber o que é que você tem ali de bom pra você realçar e aquilo que te incomoda pra você dar ali uma minimizada, sabe? Uma disfarçada. Vamos supor que eu estou incomodada incomodada com a minha barriga, meu pneuzinho ali que está saltando. Então eu não vou usar uma roupa extremamente justa pra apertar e saltar ainda mais. A gente vai trazer um truque de styling, né? Pra deixar uma roupa mais confortável. O que não quer dizer largada. E assim você vai trabalhando a imagem dessa pessoa. Agora, a estrategista de imagem, ela olha pra o teu posicionamento. Ela olha com essa percepção de mercado, de business, de negócios. E eu não posso falar pelas outras, mas o meu processo é completamente diferente. Foi justamente isso que me chamou a atenção pra gente estar aqui batendo esse papo. Eu acho isso... Faz total sentido pra mim. Eu acho que eu tenho muito a melhorar nesse quesito. Preciso me atentar, né? E aí é uma coisa que eu já falo ali com a minha esposa. Com a galera aqui. Porque se não, só quando eu falo, não preciso ter uma... Pô, tô assim, tudo bem? Eu não tenho uma mega audiência. Tô longe de ser um cara famoso. Não é nem essa preocupação. Mas é assim, é pelo posicionamento, pela marca. Eu viro uma marca, não tem jeito. Exatamente. E aí que entra o meu trabalho. Ele é diferente porque eu trouxe essa minha bagagem como consultora de imagem, então a base pra mim é o DNA do cliente. É o teu autoconhecimento. É impossível você se posicionar no mercado sem saber quem você é e o que você tem de melhor. Então eu trago o primeiro de você perceber quem que eu sou e onde eu quero chegar. O que que eu estou comunicando hoje e o que eu gostaria de comunicar pras pessoas. Entende? Então quando eu falo de marca pessoal é porque a partir do momento que toda e qualquer pessoa entra no mercado de trabalho, ela é uma marca pessoal. Ela precisa se vender de alguma forma. e tem esse mito de que estratégia de imagem é somente pra famosos e grandes empresários e grandes corporações. Isso é ridículo. Isso é um posicionamento que eu falo medíocre. Justamente esse é o meu posicionamento. Mas a gente tem uma imagem que é isso. Mas tem essa imagem. E é por isso que a gente tem que falar mais pra quebrar esses tabus porque são inverdades. Geralmente as pessoas que têm mais poder aquisitivo ou se posicionam de uma forma grandiosa no mercado, elas têm mais consciência. Mas hoje em dia a gente não pode nem abrir a boca pra dar essa desculpa porque é tanta informação, você tem tanto acesso, sabe? Então quando a gente pensa em uma marca pessoal, em posicionamento, a gente tem que pensar o que é posicionamento? Posicionamento nada mais é do que a posição que você ocupa na mente daquele teu cliente ideal. Então imagina que você tem um podcast e esse podcast você quer transmitir alguma mensagem. Você tem uma audiência que você quer impactar. Então como você se posiciona como podcast número um de Curitiba, você quer que assim que as pessoas pensem em podcast, elas lembram de você, né? Elas pensem no seu programa aqui, no seu conteúdo. Então como que você vai fazer isso se existem tantos outros podcasts? Através da diferenciação, né? E o que traz essa diferenciação, que traz esse posicionamento? A tua marca pessoal. Porque é a única coisa, a tua essência, a tua marca pessoal é a única coisa que te torna incopiável, sabe? É isso que vai te trazer como uma pessoa forte no mercado, sabe? É o teu nome. E muito mais do que isso, as pessoas podem pensar, poxa, é Curitiba podcast, beleza. Mas as pessoas não estão nem aí pra essa logomarca, sendo muito sincera com você, porque as pessoas compram de pessoas. Exatamente. Elas querem saber quem é o host, quem é o apresentador, quem é que vai falar comigo nesse podcast. É o Daniel. Quem é o Daniel? Qual é a reputação dele? O que que ele faz? O que que ele fala? Ele tem autoridade naquilo que ele fala? Ou ele fala besteira? Ou o conteúdo dele não agrega? Então a gente vai muito mais por essa linha de raciocínio, sabe? E a marca pessoal, ela vem justamente pra isso. Pra trazer o teu diferencial em um mercado que é extremamente competitivo. E aí já vou te entrar com uma pergunta que eu tenho um questionamento que eu me faço muito, tá? Até pela linha. Eu, como eu fui criado, eu fui diretor de TV, e uma coisa, eu trabalhei na TV um tempo, e assim, eu sei que convidado, ele tem que ser respeitado, independente da opinião, ou tudo mais. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar quem tá ali conversando com você. Ok. E assim, o que, quando você tá aqui, é a tua opinião que vale, não a minha. E aí eu fico me questionando muito, por quê? Porque eu sou mega, eu tenho um cuidado pra não ficar colocando minhas posições, as minhas opiniões, no dia a dia, digo, geral dos conteúdos. Então assim, parte boa, não tenho muito, não tenho hater, por exemplo, porque eu não bato em ninguém, entendeu? Eu não expresso opinião política, eu não expresso opinião de vida, eu não arrumo treta, vamos dizer assim. Eu fico meio neutrão, mas eu sei que isso, de certo ponto, não é bom, eu sinto que não é bom, porque eu fico inexpressivo. Falou tudo. Entendeu? Eu acho que assim, hoje em dia eu tô me questionando se vale a pena eu ser tão imparcial assim, porque a minha imparcialidade faz parte do meu trabalho aqui como um entrevistador, não sou jornalista, mas eu sou mídia, hoje eu coloco aqui, dou voz pras pessoas. Entendeu? Então, eu fico pensando se eu tô sendo muito apático, eu conduzo, eu acredito que eu conduza bem a linha de raciocínio do papo, mas realmente eu não jogo na mesa e eu já escutei, não de um público ou outro, mas assim, que eu não embato algumas questões, que eu passo, eu faço vista grossa, mas eu tô respeitando o meu convidado, eu tô fazendo o papel certo do meu trabalho, mas eu como pessoa fico inexpressivo. Tem uma linha muito tênue nisso que você tá falando, que é de você ser inexpressivo, não ter um posicionamento claro e você arrumar treta, você arrumar, poxa, eu vou falar mesmo, Não que eu tenho medo de hater, não caguei, mas é assim, mas eu penso mais no respeito com o meu convidado, entendeu? Sim, eu acredito que essa questão do respeito, ela é a base de tudo, né? Você tá trazendo uma pessoa, então você vai ouvir o que ela tem pra falar, ela vai contribuir, e você pode sim discordar, você pode sim deixar ela numa saia justa e perguntar se esse for o teu jeito, se esse for o teu posicionamento. Antes de eu me tornar estrategista de imagem, quando eu era só consultora, eu me posicionava como aquela pessoa super boazinha, ai gente, tá tudo bem, que lindo, e eu vi que isso era ridículo, isso era medíocre, e outra coisa, antes que falem, o que é mediocridade, que eu adoro falar essa palavra, é gente que é na média, nada mais do que isso, isso não é ofensivo, não é pra pessoa se doer, mediocridade é quando você faz o que todo mundo faz, você tá naquela linha média, tá, então, como que eu saí dessa mediocridade, eu falei, poxa, como que a minha personalidade, essa foi a minha diferenciação, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar aqueles tapas na cara, porque eu não tô aqui pra te fazer um carinho, eu tô aqui pra te fazer melhor do que você já é, sabe, pra te deixar na tua melhor forma, no teu posicionamento adequado, aquele que representa a tua personalidade, então, eu não posso chegar aqui e falar, nossa, que lindo, você tá muito bem, esse boné maravilhoso pra uma pessoa que quer passar autoridade, né, não, eu prefiro chegar, é que vocês estão vendo, tá até meio sujo, tá rasgado, olha que figurino que eu escolhi pra manter um copo com ela, pior impossível, então, assim, eu quero falar pra você que, olha, qual é o teu objetivo, adorei, pronto, vamos lá, vamos começar a melhora, desde já, qual é o teu objetivo, né, o que que você quer passar pras pessoas, poxa, eu quero passar autoridade, muita gente me procura querendo transmitir autoridade, quero ser autoridade no assunto XYZ, aí se posiciona de uma forma que quando você olha, parece que a pessoa precisa de um pão, sabe, no que que autoridade é essa que você tem, sabe, dá vontade de oferecer ali um docinho, uma coisa, por quê? Porque dá pena da pessoa, sabe, às vezes ela tem tanto conhecimento, ela tem, ela tem instrução, sabe, ela tem essa sabedoria, mas ela diz, eu não tô nem aí pro que vão falar de mim, foda-se o que vão pensar, pode falar palavrão? Pode, eu falo um pouco. Pronto, então assim, foda-se o que vão pensar, e só que não é assim, nós somos seres que vivemos em comunidade, nós temos uma grande necessidade por pertencimento, né, por ser aceito, então a gente sempre tem que entender que tudo à nossa volta comunica, esse seu cenário aqui, cada, opa, cada elemento que você colocou nessa mesa comunica algo pras pessoas, porque o ser humano te olha e nos primeiros três segundos ele já faz um julgamento completo a teu respeito, ele sabe se você é uma pessoa confiável, se você tem credibilidade, se você é uma pessoa que tem conhecimento, ou se você é um mau caráter, se você traz esse ar de perigo, nossa, não vou me conectar porque é uma pessoa assim que eu não gostei, sabe quando a gente diz o santo não bate? isso nada mais é do que um julgamento, uma leitura que você faz sobre aquela pessoa assim que você olha pra ela pela primeira vez, e nós não andamos com o currículo na testa, a gente não fala nossa, mas eu já trabalhei assim, eu já fiz isso, eu tenho tal resultado, não, a gente simplesmente dá pras pessoas a nossa aparência, é isso que a gente oferece pra elas, né, então muito mais do que um posicionamento, do que querer ser uma autoridade, você precisa ter coerência, você precisa entender quem eu sou, o que eu quero transmitir pras pessoas, quem que é essa linha linear, essa linha mesmo onde você tem um posicionamento claro e você quer transmitir alguma coisa, não é que aquele objetivo não é o teu de fato, mas você precisa adequar, sabe, imagina que eu sou uma pessoa extremamente doce e sensível e romântica, e eu vou pra uma reunião de negócios, será que é isso que eu quero transmitir pra elas? Não, sim, claro que não, eu também não faço isso, eu sou muito mais, é incisível, mais casca grossa nos negócios, por exemplo, eu não sou toda essa empatia que eu tenho que essa coisa mais em cima do muro, então é muito mais isso que você tem que transmitir, é a tua personalidade, agora você não, você precisa assumir também os riscos, né, poxa, e se acontecer tal coisa, e se eu for mal visto? Mas por algumas pessoas você vai ser mal visto. Sim, eu não vou agradar todo mundo, dane-se, e o bom é isso, o dane-se, o caguei, o tô nem aí, eu tenho um posicionamento assim, assim, assado, então quando você é uma marca pessoal, quando você se posiciona dessa maneira, você vai atrair pessoas com pensamentos similares, e também aquelas pessoas que discordam completamente que são os haters que estão ali, né, te dando essa audiência, mas somente pro embate, né, e a gente tem que tá consciente disso, a gente tem que saber que isso é normal que acontece com todo mundo, mas é muito melhor você não ser uma pessoa neutra, tá, você precisa ser muito quente ou muito frio, o neutro ele não vende, ele não conecta, quem que é neutro de verdade, quem que olha assim pra você, ah, e é engraçado que eu tenho pensado, você tá falando comigo, mas você tá na terapia, eu tenho pensado em deixar muito tempo, porque eu falo, cara, eu tô muito passivão, teve até um político aqui, falou, cara, você é fofinho demais, olha, ele não gravou comigo, mas ele falou, você é muito de boa, você é muito de boa, do tipo, até me dando um toque, é legal, é agradável, mas, não causa impacto, não causa impacto, não causa impacto, mas é aquela coisa de respeito, é aquela coisa de ficar respeitando, e eu também tenho um medo, porque eu acho que tem um, o que você falou, você tem total razão, mas, pra quem tá ouvindo, tem que ter muita coerência quem tá ouvindo aí, pra saber o que é se posicionar, e virar um cagador de regra, e eu tenho pavor de ser cagador de regra, porque eu não tenho, eu não tenho base, eu sei o que eu não sou, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara que fez acontecer, eu tenho base, porém, eu não sou um especialista, eu não sou um jornalista, eu não sou um cara que tem uma base intelectual, mas por que que precisa? Eu acho que não precisa, eu acho que realmente não precisa, porque a proposta, que claramente não é, não sou jornalista, não fiz uma pauta, eu não vou fazer entre 10 minutos aqui, eu tenho que extrair o melhor, é um papo, e é justamente o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, e aí, eu tenho esses, as pessoas confundem muito, e através, ela começa a virar cagador de regra, e eu tenho horror a ser cagador de regra, não acho que eu tenho base intelectual pra ser cagador de regra, entendeu? Eu tenho minhas visões, por exemplo, eu entendo profundamente de política, não, agora eu tô entendendo um pouco que eu tenho conversado com um monte aqui, tinha uma opinião antes, deixei claro a minha opinião, minha opinião antigamente era caguei, eu acho que não vai mudar nada, continuo um pouco com isso, mas agora qual que é? Eu comecei a aprender, ver, pesquisar um pouco mais, agora eu tenho uma visão um pouco mais formada, entendeu? Isso, e eu já tô começando a expressar isso, dessa visão mais formada sobre essa opinião, mas mesmo assim, tomando muito cuidado pra não ultrapassar porque eu não tenho profundo conhecimento de política. E esse cuidado que você tem, esse respeito, é simplesmente você não chegar a ser extremo, você não precisa ser extremo, você não precisa ser desrespeitoso, mas se impor, sabe? Por exemplo, eu posso falar pra você que é muito importante você construir uma marca pessoal, é muito importante você se posicionar, pra isso você precisa construir uma imagem que tá alinhada com quem você é e com os seus objetivos, mas você pode chegar a falar, discordo, eu chego aqui, eu trabalho assim, eu uso meu boné, ou não mais, né? Não mais. e eu uso preto todo dia, eu uso uma camiseta básica e eu acho que pra mim isso é excelente. E aí eu vou te dar a minha colocação, a minha contribuição e a gente vai conseguir ter opiniões diferentes, mas conversar sobre o assunto, entende? Então, é uma linha muito tênue entre você conseguir se posicionar e dar a sua opinião, porém, chegar a ser ofensivo com o outro, não respeitar o posicionamento do outro, a opinião do outro, né? Então, pra mim, tá tudo no equilíbrio, tá em você conseguir se posicionar e não chegar assim, respeito a sua opinião, mas ela é uma opinião burra, né? Então, você conseguir fazer, você conseguir fazer esse jogo de cintura, mas sem sombra de dúvidas, pra qualquer pessoa aqui, você precisa se posicionar. E pra você se posicionar, você dá a sua opinião, o seu posicionamento sobre as coisas e não fica se moldando pra o que os outros vão pensar se eu falar tal coisa. isso continua, eu caguei, por isso que eu cago pra hater. Exatamente. Não dei nem ibope, nem responde nada. Agora você veja, olha o termômetro. Eu não apago, tá lá, quem mandou mensagem, vai ficar lá, não vou dar ibope, não vou responder, não vou estressar, caguei. Mas não é isso, a minha preocupação não é com o hater, a minha preocupação é com o convidado. Com o convidado, então, é você trazer esse bate-papo, essa divergência de opinião de uma forma natural e leve. Porque se você confronta muito e esse não é o posicionamento que você quer de fato ter... E a gente tem um exemplo claro que foi o Monarque, apesar de eu achar ele sensacional, ele fez alguma coisa, só que o Monarque ele entrou numas que eu, antes da merda que deu, eu falei, vai dar bosta, porque ele tá errado, porque ele tá querendo se sobressair mais do que o convidado. Exatamente, e aí que dá ruim, né? Quando você... Aí ele virou o cagador, ele tava legal, ele chegou num tempo bom de embate, de opinião, e aí ele começou a virar o cagador de regra a ponto de dar bosta. Exatamente. Entendeu? E aí a... Sabe quando você tá falando foda-se a opinião dos outros, mas é um foda-se o outro. Tipo, tem uma diferença aí, sabe? Você não ligar pro que os outros vão falar, mas você não ligar pra como o outro se sente com aquilo que você fala. Tá. Essa linha tênue, sabe? Aí que entra a questão do respeito. Você chegar aqui, vamos supor que uma pessoa tem um posicionamento político diferente do teu. Aí você pode conversar com essa pessoa de uma forma natural, perguntar, certo? E sobre isso aqui, o que você acha? Isso aqui pra você é legal? Olha, pra mim eu já vejo dessa forma. Então é muito mais você ouvir a opinião do outro do que falar, nossa, você tá falando merda. Nossa, que posicionamento burro. Então, essa questão de deixar a pessoa em uma saia justa e desconfortável, sendo que você aceitou recebê-la aqui, é diferente de você simplesmente discordar e falar o porquê que você discorda. Ok. Sabe? Tá, ok. É um belo meio termo. Porque, quem tá aí assistindo, adoro todo mundo, mas até o rei tá me dando view, né? Então, assim, ele não se deslocou até aqui, você se deslocou, tá pagando estacionamento, porque o curtir não paga nada. Tô servindo água só. Ela vai falar, pô, atende melhor a galera. E aí, você se deslocou até aqui, você reservou tua agenda, eu tô aqui, essa estrutura, eu me importo com a gente que tá aqui, com a Lola, com o Duda, com a Jo, é isso que me importa. Entendeu? Assim, não vou ficar com essa preocupação, mas você eu tenho que tratar bem, entendeu? Eu tenho que deixar você, mas, eu acho que é, você falou um jeito, é engraçado como isso é, parece óbvio que você tá falando, mas às vezes a gente não pensa nisso. Não. A gente fica se batendo, que engraçado isso. Você falando parece até, é, muitas vezes eu deixei de falar por ser óbvio, mas as pessoas precisam ouvir o óbvio também. Mas aí você fala, é, pode crer, eu posso descortar, mas eu não preciso falar, ou só a luta. É como com os seus amigos, né? É, exatamente. 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 É como os amigos, você gosta de tratar bem, mas às vezes você fala, cara, você fala, não, cara, tá doida. Exatamente isso. Eu tava falando com uma cliente esses dias, que, nossa, por que que você apareceu desse jeito no vídeo, falando, ai, fulaninha, sendo que você tava puta, você não tava querendo tá ali. E ela falou, poxa, então, como que deve ser o meu posicionamento? Eu falo, como que você fala com as pessoas que você gosta? Com seus amigos, com alguém que você tenha liberdade? Você vai falar da mesma forma, porque precisa vir a tua essência, não é você montar um personagenzinho pra atrair gente, seguidores, sabe? Isso eu não faço. Isso eu não faço. Exatamente. Então, a partir daí, é você se posicionar com aquilo que é teu de verdade. Então, por exemplo, quando eu estava muito de, ai, isso tá tudo bem, gente, eu sou assim, com a voz mais mansa, eu falo, porra, eu falo, porra, eu falo, cara, isso aqui tá ridículo, isso aqui é medíocre, é assim, que faz. Então, eu não tenho mais esse posicionamento de passar a mão na cabeça de quem lá que seja, sabe? Eu tava num evento, agora em São Paulo, eu tava olhando pras pessoas com aquele águia de julgamento mesmo, porque nós julgamos, eu tava olhando, cara, como que você anda num evento desse, pra empresários, falando de e-commerce, a calça parecia um mulamba, a pessoa com isso aqui de pano sobrando, sabe? Todo largado, o outro com a bermuda e a meia, no meio da canela, eu falo, gente, como é que pode? As pessoas, elas não tão nem aí mesmo. E tudo isso fala a seu respeito, né? E as pessoas falam, nossa, eu não acredito que você tá falando isso. Claro que eu não tava expondo a cara da pessoa, mas eu filmei o pedaço de bolo, assim, nos pés das pessoas, o sapato sujo que elas estavam usando. E eu mostrei isso, eu falei, olha, eu acho isso aqui muito feio, eu acho isso muito medíocre, não é só uma falta de respeito com o seu posicionamento, o que os outros vão achar, é consigo mesmo. Sabe o que uma pessoa transmite, quando ela tá com uma roupa muito acabada, suja, rasgada, que ela não se valoriza. Então essa é a mensagem, sabe? Tem uma mensagem. Poxa, Rafa, mas eu não queria transmitir isso, mas tá transmitindo, intencional ou não. Não, tá transmitindo. É, se você pegar até os primeiros episódios, o primeirão, isso aí, até o síndrome, do Curitiba Podcast, que eu comecei meio, ah, vai, né? Vai, vamos aí, né? Nem tava botando muita fé. Sem expectativa. Sem expectativa. Eu vinha muito jogado, e era meio que 2021, ainda tava aquela coisa, lockdown, lockdown. Eu vinha gravar muito de pijama, você não tem noção. Porque eu trabalhava assim. Porque a minha profissão, sempre foi uma profissão que se trabalha à vontade. Produção de vídeos, coisa, é uma galera que trabalha de boné, bermuda, larga daço. Então a gente vai trabalhar de Havaiana. Você vê diretor que tá ganhando 40 mil de cachê, que o cara chega de Havaiana, boné e bermuda pra trabalhar. Sim. E é normal dentro do, é normal, você chega de camisa, blazer, olha estranho, é muito da minha profissão. Sim. Então eu virei um cara relaxado, no caso da profissão. Sim. E eu, ok, beleza, isso nunca me afetou aqui pela produtora. Tá. E a pandemia potencializou essa coisa de se vestir meio pijama. Aham, virou até moda. Virou até moda. E aí eu vim a gravar aqui, muito esculachado, e aí eu comecei a falar, não, isso tá demais. Você mesmo percebeu. Eu mesmo, eu falei, não, isso tá um pouquinho demais. Quando a coisa começou a pegar, vou me arrumar um pouco, mas eu ainda sou um pouco, não é que eu não tenha vaidade, mas eu sou muito, prezo muito pelo conforto. Sim. Não é porque, eu não suporto usar sapato, machuco o pé, eu gosto do tênis, entendeu? Não gosto dela que me aperte. Então assim, eu sou mais largadão, sabe? Mas eu sinto que já não me cabe mais pelo posicionamento, hoje do Curitiba Podcast. Porque, pô, é uma coisa que você vem aqui, ah, tem que ler, mas eu tô conversando com uma galera importante, você, um monte de gente, vem aqui, você fala, cara, eu tô muito, muito atrás, sabe? Entendo. E eu queria muito encontrar isso. Tem muito isso. E te perguntando, prévia de como funciona, no teu trabalho, quais são os primeiros passos do teu trabalho? Vamos supor que eu contraste a tua consultoria. É consultoria ou? É consultoria. Eu vou contar, quais são os primeiros passos até, quais as etapas? Do começo ao fim, você pode falar, faz sentido a pergunta? Claro, faz sentido. Antes disso, eu quero falar pra você que, ter um, uma necessidade de estilo, de estilo mais confortável, mais casual, nunca será um problema. Agora, as pessoas confundem muito isso com desleixo, com andar largado, com qualquer tipo de roupa. E onde que tá a diferença entre uma pessoa com um estilo mais casual, mais natural, esportivo, e uma pessoa extremamente desleixada? Em adequação. Eu falo que a adequação ficou pra poucos, infelizmente, porque se você tá em um ambiente de trabalho, onde tem um dress code ali, sabe? tem uma certa formalidade, e você aparece de bermuda e chinelo, você está desrespeitando as pessoas que estão ali. É fato. Agora, se você tá num ambiente onde todo mundo anda mais despojado, eu acho muita falta de respeito você, em um ambiente de trabalho, andar de chinelo, esse é o meu posicionamento, é a minha opinião, né? Agora, custa colocar um tênis, cobrir os dedinhos, pra que ninguém fique olhando ali os seus dedos, o seu pé, né? Eu até falo, se é uma reunião de negócios, custa você colocar uma calça? Ah, é um evento de networking à tarde. Ok, coloca uma calça jeans, pra ser confortável pra você, despojado, não precisa ir de bermuda, porque as pessoas também não são obrigadas a ficar encarando suas perninhas cabeludas, sabe? Então, tem muito essa questão do bom senso, sabe? É de você realmente estar adequado, mas se respeitar também, porque isso é importante. Eu acho que as pessoas vão muito pro extremo, pra se provar. Aí que tá a questão, né? De você, ah, eu tenho um estilo muito natural, desleixado, assim, eu gosto, confortável, mas quando você tem a possibilidade de escolher entre uma calça jeans e você vai com uma bermudinha moletom, é muito mais porque você quer mostrar pra aquelas pessoas que você é foda o suficiente, que não tá nem aí pro que elas vão pensar e quer se provar com esse ar de arrogância do que realmente é a única peça que vai te deixar confortável pra aquela ocasião. Entende a diferença? Então, falando sobre o princípio do meu trabalho, assim que você fecha comigo, a gente tem um grande alinhamento de expectativas. Então, o meu posicionamento é eu não atendo todo mundo, eu não consigo atender todo mundo, a gente precisa ter um fit ali, sabe? A gente precisa entender antes de fechar se vai dar certo essa relação, porque eu te tiro completamente da tua zona de conforto. Então, você começa o processo me amando, Rafaela, você vai realmente fazer e acontecer aqui comigo, e de fato eu vou. Só que no meio desse processo, você fala pra mim, eu te odeio, por que você tá fazendo isso comigo? eu não quero saber isso, eu não quero fazer compra, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero fazer essa autoanálise. E no final do processo, você fala, porra, tu é foda. Que legal, que trabalho fantástico. Então, tem que saber que a gente não vai ser amorzinho o tempo todo e tá tudo bem. A gente vai ter debate. Então, preciso desse alinhamento de expectativa pra saber se você tá preparado pra passar por isso. porque muita gente vem, ah, e o momento certo? Não existe momento certo. Existe uma pessoa determinada a fazer aquilo dar certo, né? Essa é a grande diferença. Então, quando eu falo de posicionamento de imagem, de construção de marca pessoal, eu tô falando em você se conhecer. A base é o DNA do meu cliente, quem que você é, onde você está, aonde você quer chegar, como que você quer ser percebido pelas pessoas, pelo mercado que você tá inserido. Mas, antes disso, como que é a tua rotina? Eu vou perguntar se você é casado, se você tem filho, se você tem cachorro em casa e tudo isso influencia no nosso processo. Vai ter um dia, poxa, briguei com a minha namorada, não tô legal e vai impactar no nosso processo. Porque a gente não tá lidando com uma marca genérica, um CNPJ. É um ser humano ali. que tem todas as suas questões também pessoais. Então, precisa estar tudo isso alinhado. Agora, deu certo. Alinhou. A gente conseguiu entender quem é o cliente, onde você tá, onde você quer chegar, qual mensagem a ser transmitida, sua rotina, sua personalidade, seus valores, que a gente precisa muito trabalhar isso. O próximo passo é trabalhar a sua imagem pessoal. Eu te coloco como se você fosse um produto, de fato, que precisa ser trabalhado, antes de ser apresentado ao mercado. E se você já se apresentou ao mercado antes de fazer esse processo, aí que a gente chama de reposicionamento. Você vai se apresentar, só que agora de uma forma correta, de uma forma intencional, consciente e coerente. Então, essa é a base da imagem de apresentação pessoal, onde você primeiro se compra para depois conseguir se vender. eu preciso fazer você acreditar que você é capaz, que você é aquilo e você vai alcançar aquele objetivo. Então, não importa qual é a tua profissão, qual é a tua área, o teu mercado, isso é válido para todo mundo. Não adianta a gente construir uma história baseada em um personagem, alguém que não existe. Eu não posso chegar e colocar o Daniel de terno, gravata, sapato social, porque não é você, não é a pessoa que está ali comigo. Então, isso não vai transmitir uma verdade, uma conexão para as pessoas. Ninguém vai comprar essa tua imagem, porque quem te conhecer, quem olhar um pouquinho com mais atenção para ti, vai ver que você está desconfortável. As pessoas não gostam disso, elas gostam de ver a autenticidade. Só que não essa autenticidade escrachada que as pessoas romantizam, que é uma autenticidade foda-se o mundo, eu sou assim. É uma autenticidade mais adequada, mais intencional, consciente e respeitosa. Essa é a base, essa é a base. E quando você trabalha a sua imagem pessoal, você vê todo o seu posicionamento, o que você tem de roupa, o que a gente vai trabalhar, arquitetura corporal, facial, visagismo. Eu estava conversando agora com clientes esses dias. Fala, por exemplo, a parte da fala, porque eu percebo que você fala muito com uma postura, eu penso uma miss, falando muito, tem uma, um posicionamento vocal, isso também é praticado. Isso é construído. Isso é construído. Nossa, eu não nasci assim, né? A gente vai trabalhando e até hoje eu vejo muitos profissionais, por exemplo, eu não sou especialista em comunicação, especialista em comportamento, mas eu estudo muito isso para ajudar os meus clientes. E todas as vezes que eu vejo um vídeo meu, eu vejo, poxa, isso aqui tem que melhorar, isso aqui dava para ter sido de uma outra forma, mas nós não somos robôs, né? Isso vai sendo construído. E como que a gente constrói isso? A partir do, da conhecimento, do consciente, ai meu Deus, a partir de você tomar consciência sobre aquilo ali, né? Então, quando você tem esse conhecimento, essa consciência sobre como que você está hoje, você consegue avaliar e chegar naquele objetivo que você quer, né? Ah, hoje a minha fala ela não está boa, eu tenho a língua presa, então você vai ouvir aquele vídeo, né? Você vai ouvir aquele áudio e você vai ter a consciência que em alguns momentos quando a gente fica mais ansioso, a gente tende a travar a língua, a gente tende a embolar mais. Então, como que a gente faz para que isso não aconteça de novo? A gente vai ter mais calma, falar mais pausadamente, o que acontece com todo e qualquer ser humano, inclusive comigo, com você, com qualquer um, é que a gente não gosta de parar e pensar, a gente gosta de responder de imediato, né? Então, é esse ato de responder de uma forma muito pronta que faz a gente se perder, porque o nosso pensamento ele tem uma velocidade, a nossa fala tem outra, completamente diferente. Então, é mais você respira, pensa aquilo que você quer responder e fala. Então, é uma construção, é dia a dia, não existe uma pessoa perfeita que não vai errar, que vai falar de uma forma maravilhosa e ter a melhor dicção e ter a melhor postura, porque senão é uma pessoa extremamente limitada, ela não tem mais a aprender, a evoluir, sabe? A gente sempre tem. Então, o que a gente faz quando tem esse processo de imagem? A imagem, ela não é só a roupinha que você veste, a sua imagem é o seu posicionamento, é o seu comportamento, é a sua comunicação, então tudo isso fala a teu respeito, né? E quando a gente faz esse processo, a gente está vendo também a tua arquitetura corporal, o teu visagismo. Quando eu falava de um cliente, ele queria se posicionar de uma forma mais como autoridade e queria se conectar com pessoas, investidores, com outros empreendedores, com outros empresários grandes, só que ele tinha um jeito que ele não sabia explicar, poxa, por que é muito mais para o feminino? Eu sou um homem casado, eu tenho filhos, só que eu entendi que era a adaptação dele para a audiência dele que é majoritariamente feminina. E quando eu fui estudar o visagismo dele, eu vi que as linhas dele eram mais arredondadas, que transmitem suavidade, que tinha um queixo mais retraído, isso traz mais submissão, tem a questão dos cabelos mais enrolados com curvas que trazem toda essa feminilidade, essa delicadeza, então não era ele sendo feminino intencionalmente, é a comunicação dele, as expressões, é o jeito, são as características faciais e isso comunica. Então eu falei, olha, a gente pode trabalhar para preservar isso ou a gente pode trabalhar para equilibrar e trazer essa força maior. Então a gente mudou o corte de cabelo, deixou um pouco mais curto para que ele não chegue a fazer essa curva completa, a gente também indica um profissional de harmonização facial se o cliente quiser transmitir isso através da sua face, do seu visagismo, a gente faz para deixar essa questão aqui mais marcada, uma projeção maior, então tudo isso vai influenciar na percepção das pessoas a respeito dele. Então quando a gente fala de como que eu me conecto com outros empresários, com investidores, transmita essa autoridade, essa credibilidade, você não vai mostrar fragilidade, você não vai vir com linhas femininas, porque as pessoas se conectam por similaridade, elas querem ver essa força, elas querem ver que você é uma pessoa que entende de negócios, que tem credibilidade e tudo isso precisa ser comunicado de uma forma intencional. Então não é só as roupas, sabe? A gente precisa olhar além, tudo comunica, tudo comunica. Totalmente, concordo totalmente. Então quando a gente vê toda essa questão de imagem, aí sim a gente vai evoluir para a parte de relacionamentos. Não existe reputação, não existe credibilidade sem olhar os seus relacionamentos. Relacionamentos é só a sua esposa ou enfim, o seu relacionamento amoroso, não. É as pessoas com quem você convive, aos lugares que você frequenta e essa troca de know-how, essa troca de autoridade, né? Isso é muito importante. Então quando você olha os relacionamentos é ali que está a sua reputação, porque essas pessoas são essas pessoas que convivem contigo que vão falar a teu respeito. Então se você tem pessoas assim irrelevantes, né? pessoas mais simples, mais humildes, pessoas que não estão nem aí para negócios, você não vai construir uma boa reputação no meio empresarial. Você precisa de outros empresários, outras pessoas mais fortes que se mostram falando a seu respeito. Isso aí eu já faço, por exemplo. Boa, boa. Isso aí eu já tenho... É a regra da minha vida. Então, exatamente. Então assim, você precisa fazer isso estrategicamente e isso nunca vai significar você mudar os seus relacionamentos. por exemplo, teve um dia que a gente foi almoçar com uma galera super simples da favela, o meu marido ele é da comunidade lá de Osasco e ele foi almoçar com essa galera, a gente conversou, a gente se sentiu super bem e à noite a gente estava jantando com grandes empresários. Então é você saber se respeitar esse seu ciclo, essa sua essência, mas você saber usar isso intencionalmente no seu posicionamento e ele não esconde isso. A gente mostra que legal a gente trazer essas raízes, a gente conversar com as pessoas, a gente relembrar de onde que a gente saiu e também você conseguir se sentir tão confortável quanto com outros empresários, com o lugar que você está nesse momento. e as pessoas têm muito medo de falar isso, nossa, aí vão me julgar, vão dizer que eu estou, você mudou, mas é muita questão de onde que você está e onde que você quer chegar. Não significa que você mudou e você excluiu as pessoas que já fizeram parte da sua vida, significa que você está com novas aspirações, você está com outras intenções e às vezes para de conectar, não tem muito assunto em comum, isso é natural da vida, sabe? Exatamente. As pessoas precisam ser um pouco menos hipócritas, e assumir isso. Exatamente, total, total, e o hotel é o oposto, um cara nasceu em uma família rica, mas ele não se encaixa, ele quer ser hippie, ele quer viver... Acontece demais isso. o cara vai, porque ele aspira, ele não vai, se ele conviver com aquilo, não está, ele vai ter que conviver com os hippie que ele quer viajar ao mundo, quer pegar a van. Se você chega e coloca para uma pessoa que tem agora essa necessidade, um super empresário que quer falar de negócio, ele vai dizer, nossa, que... Exatamente. não tem mais essa conexão. Já não tem mais essa conexão. Exatamente. E do parreto final, assim, o nosso papo está ótimo, está super bacana, acho que a gente vai falar um pouco mais aqui nos bastidores. Como é que é o teu atendimento? É online, é presencial, quanto tempo dura? Perfeito, vamos lá. Então, assim, quando a gente trabalha também a questão de relacionamento, só para a gente fechar, a gente vai para a parte de autoridade, tá? A autoridade significa que você não pode somente olhar para um escritório fora de um estúdio incrível que você tem e isso não pode ser substancial, isso precisa ser palpável, sabe? Não pode ficar no ar, não pode deixar subentendido que você tem autoridade, então a gente vai ver as melhores estratégias para você se posicionar de fato como uma autoridade, isso de uma forma palpável, tá? E depois a gente vê a extensão da imagem, o que é a extensão da imagem? O ambiente que você vive é a extensão da sua imagem, a sua casa é a extensão da sua imagem, o seu estúdio, a ambientação, eu já faço muito isso, às vezes a gente abre uma call, né, vai conversar com as pessoas e vem gente que atrás dela tem uma geladeira, atrás dela tem um balde de roupa suja, tem uma parede descascando, isso é a extensão da imagem dela, então se ela quer se posicionar de uma forma diferente, ela precisa olhar para trás e ver, nossa, tá legal aqui o meu ambiente, né? Outra coisa que é a extensão da sua imagem é a tua equipe, as tuas redes sociais, né? O teu posicionamento, ele vai muito além do presencial e do online, é os dois, você não é uma coisa em um lugar e outra em outro lugar, então precisa ter essa coerência, então a tua equipe, o teu time são extensão da sua imagem também, a gente olha tudo isso, deixa alinhado e depois a gente entrega o projeto que a gente fala da gestão da imagem, é quando tá tudo de uma forma tão consciente, tá tudo de uma forma tão clara, que você sabe qual é a sua voz, você sabe qual é o seu posicionamento e você começa a ter aquele projeto na palma da tua mão, onde você pode mudar, pivotar o teu negócio, você pode ir para uma outra área e você vai saber exatamente aonde mexer para se reposicionar, sabe? para te facilitar a vida, eu falo muito que a imagem ela é só uma ferramenta, gente, é você ter esse conhecimento para facilitar os teus objetivos através da tua própria aparência, da tua própria imagem, né? Isso é muito bom, quem sabe usar isso a favor é muito inteligente, né? Então, como que funciona o meu trabalho? A gente tem um processo, um método, né? Que eu desenvolvi a partir de todo esse conhecimento que eu tinha, o método OCA, e dentro desse método nós trabalhamos 100% de forma online, tá? Então, atendo clientes de todos os lugares do Brasil e é um processo que dura 3 meses, temos uma reunião por semana, onde cada reunião eu preciso de você de uma a duas horas e a gente vai fazendo etapa por etapa, porque sem método a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu gosto de ter metas claras para um resultado eficiente, a gente não trabalha faz aí quando der, não, tem um prazo, tem uma meta, a gente quer cumprir, né? Então, a pessoa precisa estar muito disposta a investir, né? Muito tempo também, ter dedicação, ter esforço, muito além do investimento que ela faz para mim, ela precisa investir nela. porque vai ter que trocar o armário. Exatamente, em algum momento a gente não vai jogar suas roupas todas fora, a gente vai ver o que é que fica, o que é que permanece e o que é que faz sentido melhorar, tirar do armário, fazer uma doação, aí a gente vai ver quais são as peças-chave, né? A gente não sai comprando aleatoriamente, pelo contrário, os meus clientes, principalmente os homens, eles já vão com uma lista, sabendo uma camisa tal, da marca tal, tamanho tal, já está separada para ele na loja, eu faço isso 100% online, ele chega lá, ele prova, já está separado, e ele vai para casa super feliz, não tem aquele negócio de ficar perdendo tempo, de ficar, meu Deus, e agora eu compro o quê? sabe? Tem que ter um direcionamento, então esse processo dura três meses, depois tem mais dois meses de acompanhamento, e eu falo muito, você não se perdeu, né? Falo muito, olha, a marca pessoal, ela não é uma coisa que está aqui um projetinho, toma, ela é construída, eu mesma estou construindo a minha, você está construindo a sua, até porque não precisa ser intencional para você estar construindo a sua marca, eu falo muito que quando a pessoa não está fazendo isso de uma forma muito clara, ela está fazendo isso jogando para o universo, né? Ela está fazendo, a tua marca pessoal está acontecendo nesse exato momento, agora o que as pessoas não fazem muito é ter isso de uma forma muito intencional. Então esse processo, quando a gente termina esses cinco meses, você vai ser apresentado ao mercado, né? E depois você precisa ir gerenciando, não é algo que acabou, morreu, é isso e pronto. muda-se os objetivos, muda várias perspectivas e a gente vai construindo isso aos poucos. Eu sempre fico disponível para os meus clientes para novas estratégias, né? Para a gente conversar de novo e é um acompanhamento 100%. Então eu estou hoje com alguns projetos, por exemplo, Marcas Pessoais, um aromaterapeuta, né? Que vai trazer aí também uma nova startup bem importante, a gente está fazendo essa construção. tem clientes de e-commerce onde era uma marca extremamente fria e hoje é uma marca humanizada, bem posicionada, com uma pessoa à frente e faturando muito mais que é o que a gente quer, né? Então é esse trabalho, né? É você realmente construir alguma coisa de valor e trazer isso de uma forma perceptível para o mundo. Sensacional! Você tem algum curso online gravado ou você não tem? Ainda não, ainda não. Hoje o meu curso, a minha expertise sou eu mesma. Eu sou o produto, né? Eu sou o produto. Mas você não tem nada gravado? Nada gravado. É ali no tete-a-tete, na call mesmo. Ainda a gente não está nesse momento de escalabilidade, né? De você tirar ali somente do... de vender a hora, né? De vender o seu tempo. Eu gosto ainda de estar trabalhando cliente por cliente, escolhendo bem os meus clientes, porque eles são a minha reputação. Eles são os meus cases e antes de ir para um outro momento, eu quero construir muito bem aquilo. Para mim, ela vai ter que fazer um baita desconto, porque eu vou ser um puta case. É tipo eu pegar... Eu pegar o Charlie Sheen e transformar no Rodrigo Hilbert. Uau! É uma puta missão. Uau! Brigadão, viu? Esse papo foi muito legal. As redes sociais dela estão aqui, todos os contatos dela estão aqui na descrição. Clica, vai bater um papo com ela, porque se você é mais ou menos parecido comigo aí, tá meio... Precisa se encontrar e ver meio do nada. Eu adorei o papo, foi muito coeso. Eu vou falar bonito que nem ela. Coeso. Coeso. Foi muito coeso e eu acho que valeu super a pena. Que bom. O meu interesse foi muito bom. Quer dar uma palavra final? Agradeço demais a oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, de verdade, conhecer pessoas que são tão boas, que são tão acolhedoras, né? Nem parecem curitibanos, assim, sabe? Eu não sou, eu sou paulista, mas eu sou curitibano agora, né? Então, agora eu também estou me tornando... ligado adotivo, como você falou. E eu fico muito feliz mesmo por falar aqui sobre esse assunto que eu amo, que eu estou sempre aprendendo também e a minha intuição, a minha intenção aqui é compartilhar, né? Exatamente. Compartilhar. Sabe, aqui você assim, eu sou esculachado, eu sou simpático, né? Muito, muito simpático. Meu Deus do céu, não tem como! Você é simpático desse jeito. A única coisa que eu sempre escuto com elogio, você é muito gente boa, você é muito simpático, você deixa a gente à vontade, de pate-papo, é agradar, parece que você conhece há anos. Pelo menos alguma qualidade tinha que ter, né? Então. Vamos trabalhar o resto, fechou? Vamos trabalhar, fechou. Então tá bom, missão nada. Valeu, gente, não se esquece, se chegou até aqui, puta, compartilha esse vídeo, aquele esquema do algoritmo, que aí ajuda um monte a gente a espalhar a palavra e conhecimento e cultura. Tá bom? Até o próximo! Que lindo!